Gêmeos, bem-vindo ao seu horóscopo diário, atividades de grupo e trabalho em equipe vão ser bons para seu ego hoje, você está esgotando as pessoas que o rodeiam, poupe os seus nervos e os dos outros também, humor, você está definitivamente plantando as sementes de uma vida melhor sem muito esforço, continue tentando, amor, você vai encontrar oportunidades favoráveis para demonstrar a extensão de seus sentimentos, eles serão uma fonte de reconhecimento, não desconfie demais, simplesmente seja você mesmo, dinheiro, sua ambição vai provocar ira e inveja nas pessoas que trabalham com você, você precisa se concentrar na sua função, trabalho, tenha concentração e pragmatismo quando se trata de tomar qualquer decisão legal ou administrativa, hoje, tenha um bom dia gêmeos, até amanhã.